Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que sejam todos bem. Pessoal, olha só o meu pé de alfavaca como tá bonito. Então, eu vim aqui falar um pouquinho a respeito dessa planta. Alfavaca é uma planta que tem vários benefícios para a nossa saúde. Entre eles, é ótimo pra gripe, é bom pra dor de cabeça, é uma planta anti-inflamatória, é ótimo pra garganta, quando você tá com dor na garganta. É uma planta também que várias pessoas usam pra temperar o frango. E ela tem essa sementinha aqui, aqui tá cheio de sementinha já madura. Essa sementinha espalha fácil, fácil aqui. É só jogar ela na terra que ela nasce rapidinho. Uma planta que adora água, gosta muito de sol, muito cheirosa. E o chazinho dela é uma delícia. Eu sempre faço um chazinho bem docinho pra me tomar com pão e manteiga. E aí 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 E assim ficou pronto. Então pessoal, aí eu fiz esse chazinho maravilhoso, tá bem quentinho. Uma delícia. A imagem tá muito boa por conta da luz. Olha, um pãozinho com manteiga. Hum. É tudo de bom. Minha jantinha de hoje. E eu tô meio gripada. Esse chá é muito bom pra gripe. Então, esse foi o vídeozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ajeita aqui. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.